bom dia pessoal vou fazer mais vídeo aqui pra mostrar pra vocês a troca das buchas da barra estabilizadora do olho a situação já está todo detonado tá vendo? eu ando muito na terra então comecei a mexer e tem que trocar não tem que fazer o carro fica ruim pegar a estrada tá tudo ressecado já também faz uns dois anos que eu não troco agora vou colocar tudo aqui no kit com os quatro então vai uma aqui vai outra ali vai outra ali é quatro outra boha assim de tela eu vou deixar tudo detonado vou estar mostrando para vocês, vou estar colocando no meu lugar uma mão só e fazer é difícil, mas eu vou estar mostrando para vocês olha pessoal a borracha é inteiríssima, só que para colocar ela inteiríssima tem que desmontar tudo não tem como colocar, aí o que eu faço, vou cortar ela bem aqui, você coloca lá, a abraçadeira vai apertar e ela vai ficar firme, ela vai inteiríssima, ela vai cortar eu vou colocar lá e vou estar mostrando para vocês aí vai ficar assim ó, essa parte quadrada, olha o cachorro ali, e a outra abraçadeira por baixo então pessoal, vou mostrar para vocês um probleminha que acontece aqui ó, eu comprei as peças novas, só que como é paralelo, não encaixa, tá vendo, a furação, de um lado está colocado, no outro lado não encaixa, então vocês usam o que estava mesmo, tá vendo, só coloca a borracha nova, só coloca a borracha nova, o que vem os quatro, encaixa certinho, agora o que vem só um, que no caso seria aqui ó, o novo já não encaixa ó, tá vendo a furação, o tanto que está fora, para não ficar se matando para trocar, usa o que estava mesmo, tá vendo, pode ser perfeitamente, então todas as borracha vem inteiríssima, tem cortada, tá vendo, acabei de cortar ó, essas são as da frente, senão não tem como colocar, acabei de finalizar ó, troquei as buchas tudo novinha, dá um pouco de trabalho mas, é possível fazer, as borracha tudo novinha, da barra estabilizadora, se você gostou do vídeo, nos fortalece lá se inscrevendo no canal, boa tarde, Deus abençoe.